A CIDADE NO BRASIL Isso mesmo, ótimo, bom trabalho Caramba, não é que ela fala mesmo? Com isso, eu não vou perder minha licença federal Eduard 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 Irmãozinho Sr. Tucker Quando foi mesmo que ganhou a licença federal? Deixa eu ver Foi há dois anos E quando foi que sua esposa te abandonou? Foi há dois anos Posso fazer mais uma pergunta? Onde estão a Nina e o Alexander? Eu detesto crianças espertas como você Foi isso, não é, Sr. Tucker? Como teve coragem? Dois anos atrás foi a sua esposa E agora sintetizou uma quimera usando sua filha e o cachorro Existem limitações usando animais como cobaia, não é? Mas usar um ser humano facilita as coisas, não? E por que é que você está tão bravo? Afinal, o progresso da humanidade Sempre foi resultado de inúmeras experiências com cobaias humanas Se você é um cientista, você deve... Acha que isso pode ser aceito? Pensa que pode brincar com vidas humanas desse jeito?